Gente, achamos um rio aqui, ó, cheio de areia, cheio de pedrinhas, com uma paisagem linda ao redor. Ó os barrancão de areia ali, ó. Olha, tão de areia. Quer ver? Vamos ver se tem pedra aqui. Que tem, né? Nossa, que interessante essa, olha. Vamos ver o que tem mais aqui. Vamos ver se é vermelha. Meio vermelha, né? Será que é porque tá sujo? Que bonitinho. Ai, a enxorradinha tá forte, Jesus. Vamos ver aqui. Tem areia, tem pedrinhas. Aqui vai dar pra pegar a pineira porque tem uma ponte ali, só que ela tá quebrada. Daí não vem ninguém aqui, eu acho. Faz certeza que aqui vai dar pra vir. Agora já tá tarde, já. Vamos vir um outro final de semana aqui. Passar a pineira, né? Senhor Miguel. É uma areia, um cascairinho bom, ó. Cheio de pedra. Não sei que pedra, né? Mas sem pedra. Miguel, eu sumiu. Você me filmou? Não é pra me filmar. Olha. Miguel disse que achou peixe. Será que tem peixe aqui? Certeza, né? Ai, que lindo. Pega aqui um monte com sua mão pra me mostrar pro pessoal. Ai, tá fundo. Tem bastante. Olha que tanto. Ui. O que é isso aqui? Isso aqui é bicho? É planta? Acho que é planta. Aqui tá mais paradinha a água, né? Lá tá um barulhinho gostoso, tá? Aqui vai dar pra peneirar, né? Vamos vir no final de semana e peneirar aqui. Gente, precisa de lugar assim, calmo, que não tem a gente. Pra poder filmar pra vocês. E esse aqui? A argila? É bom, cascalho? Não, tem muita coisa aqui de... Bom, olhando assim por cima, não é? Pegar com a pá bem fundo. Quem sabe, né? Tem que mostrar lá no fundo. É. É branquinho. Tá legal. Pra ver a peneira, pra ver. É, final de semana que vem a gente vai trazer a peneira. A gente vai peneirar e mostrar pra vocês. Onde tem as peneiras pequenininhas a gente vê quando pega alguma coisa. Vamos ver se nós achamos mais alguma coisa aqui. Depois nós voltamos, gente. Tchau pra vocês.